Tô rodando a estrada Sigo meu caminho para bem distante Sou caminhoneiro, ganho minha vida de mãos no volante A paisagem linda me faz mais ainda louco pra chegar Pois ela me espera com seus beijos quentes quando eu vou dar Sou caminhoneiro sim, também amo a estrada A estrada é meu segundo amor, primeiro amor Ficou em casa, sou caminhoneiro A estrada é meu segundo lar Primeiro são os braços dela, eu vivo por ela E vive pra me amar Quando a saudade bate muito forte, beijo a foto dela E no pensamento como fosse um filme faço amor com ela Piso mais um pouco, rodo mais depressa, deixo o chão pra trás Quero chegar logo pra comendo o doce que só é a lava Sou caminhoneiro sim, também amo a estrada A estrada é meu segundo amor, primeiro amor Ficou em casa Sou caminhoneiro, a estrada é meu segundo lar Primeiro são os braços dela, eu vivo por ela E vive pra me amar A estrada é meu segundo lar A estrada é meu segundo lar